Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Master OAB. Estamos aqui para mais uma aula, uma monitoria, para a gente comentar alguns assuntos, passar a primeira fase do exame de ordem, algumas dicas sobre assuntos variados. Hoje o nosso tema será competência internacional, que está dentro do tema de limitações à jurisdição nacional, que, na verdade, é um tema que eu já destaco para vocês, que é um tema interdisciplinar, pois ele não envolve somente o estudo de direito internacional, mas também o estudo sobre direito processual civil, à luz do novo Código de Processo Civil, o CPC de 2015, que não é mais tão novo, mas ainda é chamado de novo Código de Processo Civil, e que traz muitas disposições novas, algumas inovações do direito brasileiro, sobre competência internacional no Brasil, que é o nosso foco de hoje, e, portanto, a aula de hoje, já destaco para vocês, vai falar não somente de direito internacional, mas também serve para você se preparar para direito processual civil, pois o tema de hoje nada mais é do que direito processual civil internacional. Tudo bem? Gostaria de começar me apresentando para vocês. Meu nome é André Grandes, eu faço parte da equipe de conteúdo do Master OAB, eu sou formado pela UFRJ, sou especialista em direito pela Escola da Administratura do Estado do Rio de Janeiro, a Imerge, e hoje estou aqui para vocês, para a gente dialogar um pouquinho sobre esse tema, que não é só direito internacional, de direito processual civil também, e espero que contribua de alguma forma para vocês, se não for para matar uma questão de direito internacional, matar uma questão de processo civil, pois o novo Código trouxe disposições interessantes, que vão te ajudar a matar algumas questões, com certeza. Tudo bem? Vamos aqui passar para o nosso slide, para a gente apresentar o tema competência internacional no Brasil, que, na verdade, como eu disse, é uma decorrência do tema limites à jurisdição constitucional, que foi como o novo Código de Processo Civil denominou esse tratamento da matéria. Volta aqui comigo um minutinho. Já alerto para vocês, meus amigos. Nossas aulas hoje, apesar de a gente mencionar também a Líndib, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que você já conhece, aquela que fala sobre as normas de conexão, melhor dizendo, as regras de conexão, que tratam sobre aplicação de lei, a gente verifica se se aplica a lei brasileira, se se aplica a lei estrangeira, mas eu já destaco para você, a aula de hoje não fala sobre as normas de conexão, não fala sobre essas regras que estão lá na Líndib, para definir qual é a legislação aplicável. A gente está falando hoje sobre definição de competência, ou seja, vamos verificar quem possui jurisdição para apreciar determinado caso concreto. E é sobre isso que a gente vai analisar, com ênfase, é claro, na jurisdição nacional, na jurisdição brasileira, que é sobre isso que o CPC trata e que é isso que trouxe novidades para você que podem ser cobradas no seu exame, tudo bem? Vamos voltar para o nosso slide, por favor? É importante a gente começar o assunto tratando de uma coisa básica, que normalmente, digo para vocês, tem a ver com processo civil. Um conceito básico de jurisdição. Aqui eu trago, faço referência à doutrina do professor Daniel Amorim, que eu uso o seu nome, é Neves, por isso que está aqui, mencionando a jurisdição como atuação estatal, visando a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica e gerando, com tal solução, a pacificação social. Volta aqui comigo, por favor. Você precisa lembrar daquela coisa bem inicial da faculdade que você teve. Jurisdição, a origem da palavra jurisdição nada mais é do que iuris ou júris, que significa direito, e dissere, que significa dizer. que nada mais diz do que o poder do Estado dizer o direito aplicando-o a um caso concreto. Então, nós estamos falando aqui de jurisdição, de limites à jurisdição do Estado brasileiro, à jurisdição nacional, competência internacional, e, portanto, você deve lembrar que jurisdição tem a ver com dizer o direito, ou seja, quem pode aplicar o direito àquele caso concreto. Tudo bem? Como eu disse, não tem a ver com as normas de conexão, com as regras de conexão da Lindebe, que dizem qual seria esse direito, qual seria essa lei aplicável. Aqui nós estamos falando de jurisdição, de competência, e, portanto, nós estamos falando de quem pode aplicar o direito àquele caso concreto. Por isso, jurisdição, júris de sere. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, meus amigos, eu trago para vocês um lembrete bem objetivo sobre umas duas características básicas da jurisdição, que são a jurisdição é una e a jurisdição é indivisível. Volta aqui comigo. Por que eu estou falando isso para vocês? Pô, parece que a aula de processo civil, parece que a aula é tão básica. Gente, porque vocês precisam entender conceitos básicos. E a partir dessa noção, dessa visão das características da jurisdição, de que ela é una e de que ela é indivisível, você pode entender por que a doutrina de direito processual civil no Brasil evoluiu no conceito de competência e passou a entender a competência de uma forma mais adequada a essas características. Você quer ver? Dá uma olhada no nosso slide. Trago para vocês aqui um conceito de competência. A competência como limitação do exercício legítimo da jurisdição. Fazendo referência aqui há três autores da doutrina moderna. De novo, o professor Daniel Amorim, aqui Luiz Guilherme Marinoni, Vicente Greco Filho, que são expoentes da doutrina mais moderna de direito processual e que trazem para você uma superação, voltando aqui comigo, aqui você observa que a doutrina de direito processual, direito processual civil, que também influencia em direito processual civil internacional no Brasil, a visão de competência não só como uma questão atrelada à jurisdição, não só como aquele tradicional conceito de que a competência seria a limitação ou a medida da jurisdição. Pelo contrário, a doutrina moderna entende que a competência não pode ser uma medida da jurisdição, pois a jurisdição é una e indivisível. Então, portanto, voltando no slide, entende-se que a competência é a limitação do exercício legítimo da jurisdição. Note, limitação do exercício da jurisdição e não limitação ou divisão ou medida da jurisdição, como entendia a doutrina tradicional. Prosseguindo aqui na nossa análise, nós precisamos lembrar que o que está falando aqui, meus amigos, sobre critérios para fixação da competência. Volta aqui para mim. Quando o juiz pega um caso, ele precisa verificar de imediato alguns critérios para fixar a competência. Ou seja, ele precisa saber, objetivando, constatar que há competência ou não para o julgamento, ele vai verificar se há competência de justiça, se há competência de foro e se há competência de juízo. Essa questão você deve lembrar do direito processual civil. Mas isso aqui você vai ver agora mesmo como tem importância para o nosso tema de hoje de competência internacional. Pois o primeiro critério que ele deve observar, que o magistrado deve observar ou verificar um caso concreto é observar justamente a competência da justiça brasileira para apreciar aquele caso concreto. e, portanto, deve o juiz conhecer as regras do Código de Processo Civil, as regras do ordenamento jurídico brasileiro sobre as hipóteses nas quais o Brasil se reconhece competente para apreciar uma demanda. Tudo bem? Voltando no nosso slide, vocês podem observar exatamente o que eu falei para vocês. Critérios para fixação de competência, verificação da competência de justiça, de foro e de juízo. E o primeiro passo é justamente verificar se a justiça brasileira é competente ou não para apreciar essa demanda. Volta aqui comigo, pessoal. Eu disse que a aula de hoje é interdisciplinar, então as dicas ficam tanto para direito internacional quanto para direito processual civil. Ou seja, se você estiver analisando um caso, uma questão do exame de ordem, que estiver falando sobre se perceber que a discussão trata de competência, você deve verificar de imediato se a competência é da justiça brasileira e, portanto, você precisa conhecer as regras de competência internacional também para você saber quais são as hipóteses nas quais o Brasil se reconhece competente para apreciar uma causa. Tudo bem? Voltando para o nosso slide, aqui trago para vocês só uma luz sobre a aplicação das normas processuais, uma disposição do artigo 13 do Código de Processo Civil de 2015 falando sobre jurisdição civil, dizendo que a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras ressalvadas às disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja a parte. Voltando aqui comigo. Pessoal, o Código de Processo Civil está dizendo para você numa previsão inovadora que não existia no Código anterior, essa ressalva aos tratados, acordos, convenções internacionais dos quais o Brasil seja a parte, excepcionando, ou seja, trazendo a aplicação de regra processual que não a regra processual brasileira. Isso está dizendo para você que o novo Código de Processo Civil trouxe uma nova cara, uma nova visão da legislação brasileira processual civil sobre direito internacional, dando maior ênfase à disciplina internacional do tema, àqueles tratados, àquelas convenções aos quais o Brasil se submeteu àqueles que o Brasil se vinculou. Você observa claramente que o Código está dizendo para você que tudo bem, se aplica em matéria processual a legislação brasileira, mas fique atento, pois se há alguma previsão internacional de convenção, tratado ou acordo do qual o Brasil seja a parte, prevê de forma diversa, você deve ficar atento àquela disposição internacional. Tudo bem? Aqui eu mostro para vocês mais uma vez, tentando numa conversa um pouco sucinta, eu sei, mas para ressaltar para vocês que o novo Código de Processo Civil está tratando de direito internacional também. E é por isso que ele vai estar bastante presente na aula de hoje, pois o direito internacional processual civil de que nós estamos tratando passa, obviamente, pelas regras de direito processual do novo Código e que estão trazendo uma ênfase ao ordenamento jurídico internacional, às convenções às quais o Brasil submete, incidindo no direito brasileiro. Tudo bem? Voltando para o nosso slide, pessoal, vamos prosseguir para nós um tema agora. Princípio da efetividade, meus amigos. Aqui faço referência de novo à doutrina do professor Daniel, dizendo que a justiça brasileira só deve se considerar competente para julgar demandas cuja decisão gere efeitos em território nacional ou em estado estrangeiro que reconheça tal decisão. Volte aqui comigo, pessoal. Aqui, você está observando a partir do princípio da efetividade um critério interessante para você observar de acordo com a doutrina, de acordo com a nova visão processual civil sobre a possibilidade do Brasil reconhecer sua competência ou não para uma determinada causa, inspirada no princípio da efetividade, ou seja, verificando que o Brasil deve se reconhecer, ou melhor dizendo, pode se reconhecer competente para apreciar determinada causa quando há possibilidade de efetivamente surtir efeitos no Brasil ou em um estado estrangeiro que reconheça essa decisão. isso aqui se relaciona muito com o direito processual civil sobre a questão da efetividade das decisões judiciais porque nada adianta um juiz brasileiro decidir uma causa sobre uma questão que envolva outro estado que não vai surtir efeito lá ou que não vai poder surtir efeito no Brasil. Ou seja, essa decisão precisa ter efetividade e para isso as critérias de fixação de competência devem observar a questão da efetividade, ou seja, o magistrado quando for verificar a competência brasileira para apreciar determinado caso concreto deve-se atentar também para o princípio da efetividade e observar se, poxa, nesse caso concreto a decisão pode surtir efeitos no Brasil? Não. Pode surtir efeitos em um país estrangeiro? Não. Então nós temos aqui um problema de competência que não adianta o juiz brasileiro decidir se não pode surtir efeitos nem no Brasil nem no estado estrangeiro que vai reconhecer essa decisão enquanto uma decisão válida e eficaz ou seja, que possa produzir efeitos lá. Tudo bem? Voltando para o nosso slide pessoal, a partir dessa ilustração rápida sobre o princípio da efetividade vamos adentrar a competência internacional. Como eu disse para vocês o título 2 do livro 2 do Código de Processo Civil 2015 tratando sobre limites da jurisdição nacional em seus artigos 21 a 25. Observe, volte comigo que o Código de Processo Civil não está falando não falou expressamente em competência internacional mas ele trata desse assunto nos artigos 21 a 23 expressamente e como toda a disciplina para você melhor compreender você deve dar uma observada nos artigos 21 a 25 do Código de Processo Civil 2015 que tratam sobre os limites à jurisdição nacional. Tudo bem? E também é importante você estar atento que a linha de introdução às normas de direito brasileiro já trazia algumas previsões que se mostram refletidas no novo Código de Processo Civil como você verá adiante. Tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Pessoal, estou indo muito rápido. se alguém tiver alguma dúvida é só falar conosco no chat espero que esteja interessante. Pessoal que tem dúvida de dificuldade de processo civil é uma oportunidade também de pegar algumas dicas espero que ajude. Fale comigo aí conta de onde vocês são de onde vocês estão falando é muito bom ver pessoal de vários estados diferentes ver o que vocês estão achando aqui das nossas monitorias das aulas ao vivo do Master OAB tentando trazer para vocês não só algumas dicas sobre uma matéria específica sobre o que já caiu mas também assuntos que se mostram possíveis de cair como essa questão da competência internacional que está no novo Código de Processo Civil e que ainda não foi muito tratada nas questões especificamente mas nada impede que seja tratado tanto em processo civil quanto em direito internacional pois é uma questão nova que traz inovações no novo código que surtem efeito em ambas as matérias e que podem ser importantes para você matar alguns pontos da sua questão. voltando aqui para o nosso slide pessoal falamos então sobre a limitação da jurisdição nacional é o tema da aula de hoje com ênfase por óbvio na competência internacional tudo bem? voltando aqui comigo pessoal eu preciso fazer uma introdução para vocês entenderem a importância desse assunto competência internacional é um tema importante porque nem sempre somente um estado vai se reconhecer competente para apreciar determinado caso concreto muitas vezes é possível que diversos estados reconheçam-se competentes para apreciar determinada matéria em determinado caso concreto e portanto é possível que haja um conflito entre os justições de estados distintos e para isso o tema da competência internacional é muito importante em direito internacional privado especialmente e aqui com ênfase a competência internacional no Brasil para definição dos limites e também da proteção da jurisdição nacional de quando o Brasil se reconhece competente para apreciar determinado caso com exclusão de qualquer outro ou quando não quando aceita a jurisdição de outro estado conforme nós veremos mais adiante tudo bem mas a importância do tema é você entender que é possível que dois estados diferentes se reconheçam competentes para apreciar determinado caso concreto em determinada matéria e por isso é possível que haja conflito entre jurisdições distintas de estados distintos tudo bem voltando para o nosso slide pessoal vamos introduzir a vocês aqui as espécies de competência internacional que nós reconhecemos no Brasil por óbvio temos aqui a competência concorrente complementando o tema competência internacional concorrente prevista nos artigos 21 e 22 do código de processo civil de 2015 e também no artigo 12 caput da Líndib e também temos a competência absoluta ou exclusiva prevista no artigo 23 do código de processo civil de 2015 e no parágrafo primeiro do artigo 12 da Líndib adentrando aqui em competência internacional concorrente já posso destacar para vocês duas características essenciais olha aqui para mim lembra da competência concorrente também que existe você vê na constituição federal que você estuda direito pessoal civil nesse caso no caso da competência internacional concorrente nós temos um juízo brasileiro e um juízo estrangeiro ambos que podem ser competentes para apreciar aquela determinada matéria e o Brasil reconhece a jurisdição de um estado estrangeiro que apreciar aquele assunto tudo bem ou seja nesse caso de jurisdição melhor dizendo de competência internacional concorrente o Brasil aceita que outro estado fale sobre esse assunto diga o direito sobre o assunto ou seja que outro estado julgue aquela questão no caso concreto tudo bem voltando para o nosso slide e é justamente por isso que você observa que há possibilidade de homologação de sentença estrangeira volta comigo vamos entender a norma entender a lógica de tudo isso aí como nós estamos falando de competência internacional concorrente em que o próprio Brasil está dizendo que aceita que outro estado diga o direito ou seja aprecie um caso concreto sobre aquela determinada matéria por óbvio o Brasil aceita homologar essa sentença em âmbito nacional naquele procedimento que vocês conhecem perante o Superior Tribunal de Justiça que era tratado na forma daquela resolução do próprio do Regimento Interno do próprio Tribunal do STJ mas agora está no novo Código de Proteção Civil por isso que eu digo para vocês direito internacional não é uma matéria tão isolada quanto muita gente imagina na verdade o próprio Exame de Ordem tem mostrado para vocês uma cara de acordo com a última prova uma cara mais interdisciplinar e você pode observar que o direito internacional tem muita relação também com outras normas como nesse caso em direito processual civil dizendo sobre a possibilidade de homologação de sentença proferida por um Estado estrangeiro num caso em que o Brasil reconhece que há competência desse Estado pois ele diz que é uma competência internacional concorrente tudo bem? Voltando para o nosso slide resumindo para vocês na competência internacional concorrente juízo brasileiro e juízo estrangeiro possuem competência concorrente para o julgamento destaco que isso aqui nós estamos falando de competência internacional no Brasil e portanto quem reconhece isso é o Brasil possibilidade de homologação de sentença estrangeira justamente porque o Brasil reconhece competência para esse juízo estrangeiro proferir decisão no caso concreto sobre essa matéria tudo bem? Vamos avançar um pouquinho pessoal competência nacional concorrente como eu já tinha falado anteriormente no artigo 21 do Código Processo Civil opa peço desculpas do Código Processo Civil 2015 tratando dessas hipóteses que você basicamente vai observar que não tem muita inovação em relação a que existia no artigo 12 capto da Lindbe tratando de reconhecer a competência da autoridade judiciária brasileira você observa que ele diz que ele não diz com exclusividade volta aqui para mim pessoal vou fazer uma pausa um segundo para a gente prestar atenção quando estiver estudando um artigo vocês devem ficar atentos que a redação do artigo diz para você traz algumas dicas sobre do que ele trata você vai observar que no artigo 21 em nenhum momento o código está dizendo para você ou a língua está dizendo para você que o Brasil se diz exclusivamente ou absolutamente competente ou que somente o Brasil ou a autoridade judiciária brasileira pode apreciar aquele determinado caso ou aquela determinada matéria você observa que ele só diz que compete a autoridade judiciária brasileira apreciar determinados casos ou seja ele não está dizendo que é exclusivo por isso que é um caso de jurisdição concorrente de competência concorrente o Brasil não está se dizendo exclusivo ele não está excluindo a apreciação de nenhum estado ele está dizendo só que ele também se reconhece enquanto competente para apreciar essa matéria tudo bem voltando para o nosso slide vocês podem observar na própria redação do artigo que a autoridade judiciária brasileira possui competência para processar e julgar as ações e que o réu qualquer que seja sua nacionalidade estiver domiciliado no Brasil o do Brasil tiver que ser cumprida a obrigação ou o fundamento do fato seja ocorrido relacionado a um fato ou um ato praticado no Brasil você observa que tem muito a ver com o critério territorial conforme o próprio código está induzindo para você uma questão de soberania nacional de casos que envolvem fatos ocorridos no Brasil ou réus domiciliares no Brasil ou a obrigação tem que ser cumprida no Brasil você observa que por uma questão de soberania nacional o Brasil está dizendo que ele reconhece a sua competência para apreciar aquele caso sobre essas matérias tudo bem você vai observar que como eu disse para vocês o código vai dando algumas dicas critério territorial o fato de ser localizado ou da obrigação ter que ser cumprida no Brasil importa a soberania nacional então portanto o Brasil se reconhece competente para apreciar esses casos porém sem excluir que outros casos outros estados possam apreciar também essa matéria tudo bem voltando para o slide pessoal você observa aqui que ele faz até uma ressalva que essa hipótese do inciso 1 do réu ser domiciliado no Brasil independentemente da nacionalidade também se aplica a pessoa jurídica estrangeira isso no caso por óbvio não é uma residência ou domicílio mas de uma agência filial ou sucursal e a regra do artigo 12 caput nada mais é do que uma origem do que se refletiu no artigo 21 do código de processo civil 2015 tudo bem voltando para mim pessoal alguém alguma dúvida está tudo tranquilo pessoal artigo 21 do código de processo civil não traz muita novidade para a gente pois essa previsão já existia no código antigo e se refletia no artigo 12 caput da linde que você também reconhece então até aqui não temos grandes novidades o mais interessante vem agora a partir do artigo 22 em que o novo código trouxe algumas previsões diferentes complementando essa competência internacional concorrente de que trata o artigo 21 e trazendo novas hipóteses que você deve conhecer para você mandar bem na sua prova tudo bem voltando para o nosso slide pessoal ainda competência internacional concorrente artigo 22 do código de processo civil 2015 observe que ele diz compete ainda da autoridade judiciária brasileira ou seja você observa que o próprio código está dizendo para você que essa norma complementa a uma norma anterior que fala sobre competência da autoridade judiciária brasileira e você nota nesse caso que ele está falando de ações de alimentos quando o credor tiver domicílio no Brasil ou residência e quando o real tiver vínculos no Brasil relacionados aos seus bens resumidamente voltando aqui para mim pessoal posso adiantar para vocês pessoal esse artigo 22 do código de processo civil de 2015 trouxe em suas disposições uma evidente importância daquela questão que eu falei anteriormente dos tratados das convenções internacionais aos quais o Brasil se vinculou e por isso justamente que ele está falando aqui para você de ação de alimentos sabe por que? olha para o slide por favor o Brasil simplesmente é signatário de três convenções sobre o assunto a convenção interamericana sobre a obrigação alimentar que é no âmbito do sistema interamericano da organização dos estados americanos de 1989 a convenção de Nova York sobre a prestação de alimentos no estrangeiro o âmbito da ONU 1956 e agora eu trago para vocês um destaque a convenção de AIA sobre a cobrança internacional de alimentos apesar de ser uma convenção de 2007 ela foi propulgada no Brasil em 2017 pessoal decreto 9.176 de 2017 volta aqui para mim meus amigos imagino que vocês já devam saber que a banca do exame de ordem gosta muito de cobrar novidades legislativas inovações de jurisprudência e pessoal você está observando aqui que o código do processo civil está falando para você de uma hipótese de competência internacional concorrente que se relaciona a convenções internacionais às quais o Brasil está vinculado por ser signatário e que foram promulgadas no âmbito interno inclusive com especial atenção a essa convenção de AIA que foi promulgada em 2017 pessoal portanto é um assunto fresquinho um assunto novo que você deve estar atento pois se relaciona com a competência internacional concorrente o Brasil se reconhecendo enquanto competente voltando no slide para vocês observarem pessoal que não tiver com código pessoal aproveita para usar o slide a seu favor pessoal que tiver com código sugiro que olhe o seu próprio código você já ir se familiarizando com o seu próprio código de estudo em que o artigo 22 diz para você ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou quando o réu mantiver vínculos no Brasil tais como posse propriedade de bens recebimento de renda e etc meus amigos eu posso dizer para vocês voltem aqui para mim a ideia dessa norma aqui é justamente dar efetividade às previsões dessas convenções internacionais sobre alimentos muito inspiradas na proteção especialmente da criança ou seja daquele alimentando que é é credor portanto desses alimentos que envolvem direito nacional ou seja que são alimentos internacionais ou porque o réu não é necessidade do estrangeiro ou do município no Brasil você observa que a importância desse artigo diz respeito à efetividade das convenções sobre alimentos que o Brasil é signatário portanto estamos conversando também meus amigos com o direito civil com questão de alimentos e portanto a proteção no Brasil em alimentos ficou mais interessante agora com o artigo 22 trazendo para você a competência internacional concorrente o Brasil se reconhecendo competente expressamente para apreciar essas causas relacionadas à ação de alimentos voltando no slide pessoal só um destaque para vocês vocês observam que na linha B ele está falando para você de posse propriedade de bens recebimento de renda tudo relacionado a vínculos no Brasil vocês devem entender justamente volta aqui para mim pessoal que o novo código de processo civil diz para você que isso aí em outra área em outro aspecto mas fica a dica para a gente fazer aquela conversa interdisciplinar que eu prometi no início da aula as obrigações oriundas dessa questão alimentar envolvem os bens desse devedor ou seja os bens do devedor respondem pelo cumprimento dessa obrigação tudo bem voltando para o slide pessoal vamos prosseguir um pouquinho já falamos sobre a competência nacional as convenções e agora trago para vocês também outro inciso que é inovador no código de processo civil 2015 sobre competência nacional concorrente relacionada às ações consumeristas na qual o Brasil se reconhece competente para processar e julgar ações decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio e residência no Brasil volta aqui pra mim pessoal isso aqui está conversando como eu disse mais uma vez pessoal a aula de hoje é muito interdisciplinar e você vai observar que há conexões com outras matérias e agora chegamos a direitos do consumidor o Brasil está dizendo que se reconhece competente para apreciar ações decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio no Brasil ou mesmo até residência no Brasil você verifica então que se essa relação de consumo envolver uma prestação que envolva direito internacional contato internacional ainda assim se o réu se o consumidor reside no Brasil o Brasil está dizendo que reconhece a sua competência para apreciar essa causa o que certamente será feito com base no código de processo civil brasileiro tudo bem? voltando pro nosso slide pessoal nós temos também a hipótese do inciso 3 que trata das hipóteses em que as partes expressam tacitamente se submetem à jurisdição nacional pessoal volta aqui comigo agora nós estamos falando aqui de um instituto de um princípio que é muito caro ao direito internacional privado que é justamente o princípio da submissão em que uma parte voluntariamente opta ou seja decide se sujeitar à jurisdição de determinado estado nesse caso aqui seria se sujeitar à jurisdição brasileira tudo bem? e por isso à luz do princípio da submissão o próprio código de processo civil está trazendo pra você uma hipótese de competência internacional concorrente brasileira ou seja o Brasil se reconhecendo competente embora sem excluir a possibilidade de outro estado apreciar essa questão quando a pessoa voluntariamente se submete à jurisdição brasileira tudo bem? voltando para o nosso slide destaco para vocês aqui que essa questão se materializa muito se torna mais concreta com relação à submissão expressa na forma expressa você pode observar que ela pode ser expressa ou tácita mas da forma expressa ela muito se evidencia nos contratos internacionais com a inserção da cláusula de eleição de jurisdição voltando para mim pessoal não se preocupe com esse tema cláusula de jurisdição de eleição pois ele será tratado um pouco mais à frente pois o código de processo civil ainda diz mais um pouco para você sobre esse assunto tudo bem? mas você precisa saber desde agora que há duas possibilidades de reconhecimento da jurisdição brasileira nessa questão de competência internacional concorrente quando aplica-se o princípio da submissão se for a submissão expressa via de regra ela será feita materializada nessa cláusula de eleição de jurisdição em que será inserida o reconhecimento em que será inserido melhor dizendo o reconhecimento da jurisdição brasileira da competência do Brasil para apreciar aquele caso concreto ou daquela determinada matéria tudo bem? voltando para o nosso slide pessoal vamos avançar só uma pausinha alguém está com alguma dúvida pessoal voltando aqui comigo se alguém tiver alguma dúvida até aqui espero que tenha sido claro nessas pequenas dicas nessas pontes que eu tentei fazer para vocês com as outras áreas do direito com o direito civil com o direito processual civil com o direito do consumidor mostrando para você que pessoal direito não são caixinhas que você estuda uma matéria determinada e fica isolado você tem que tentar conversar as matérias entre si e buscar entender por que determinadas normas estão dessa forma ou de outra com o exemplo do reconhecimento da competência brasileira para apreciar as ações de alimento naqueles casos em que o Brasil está privilegiando as convenções internacionais que se vinculam uma questão uma questão que muito envolve a proteção da criança e do adolescente ou seja conversa com o ECA também conversa com o direito civil conversa não só com a questão do direito processual e com o direito internacional você pode observar então se vocês tiverem alguma dúvida podem falar conosco se não der tempo de a gente conversar aqui na aula eu respondo vocês depois no chat não tem problema espero que a aula esteja sendo clara que o ritmo esteja bom vamos avançar agora para um ponto também com as inovações interessantes do novo código que trata sobre a competência internacional exclusiva ou absoluta na qual o Brasil se reconhece somente ele competente para apreciar determinada matéria é importante você observar pessoal que quando eu falo da competência exclusiva ou absoluta é interessante você ficar atento que isso não impede que um estado estrangeiro vá apreciar esse caso julgar e proferir uma sentença ou um outro tipo de decisão isso não é um impeditivo mas o que isso significa que nesses casos o Brasil para efeitos de reconhecimento em âmbito nacional somente se reconhece competente ou seja se outro estado falar sobre esse assunto se outro estado julgar essa questão que o Brasil está dizendo que é absolutamente ou exclusivamente competente para apreciar o ordenamento jurídico brasileiro não irá reconhecer essa decisão enquanto válida para produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro tudo bem? voltando no nosso slide e é justamente isso que eu trago nas dicas para vocês sobre competência internacional exclusiva ou absoluta nesse caso somente se reconhece competência ao juízo brasileiro com exclusão de qualquer outra o que gera consequentemente a impossibilidade de homologação de sentença estrangeira voltando para mim pessoal porque que nesse caso o STJ não pode homologar pois nesse caso uma norma de ordem pública está dizendo que o Brasil se reconhece somente ele exclusivamente ele competente para apreciar o caso e se outro estado falou sobre isso falou sobre essa matéria o Brasil não irá reconhecer e portanto não irá homologar para a produção de efeitos no âmbito interno essa decisão estrangeira que violou a nossa norma interna sobre competência internacional exclusiva ou absoluta tudo bem? voltando para o nosso slide pessoal trago para vocês aqui o artigo 23 do Código Processo Civil de 2015 que trata exatamente sobre esse assunto dizendo para vocês observem a redação do próprio artigo que compete a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra se você tiver com seu código de estudo na mão pessoal volta aqui comigo está com seu código de estudo na mão não é aquele que você vai levar para lugar nenhum é aquele que você faz as suas anotações para estudo somente sublinha essa expressão com exclusão de qualquer outra pois você certamente vai lembrar que aqui está falando de competência internacional exclusiva absoluta em que o Brasil somente ele se reconhece competente para apreciar o caso tudo bem? voltando para o slide pessoal aqui na hipótese do inciso 1 nós temos a competência internacional exclusiva ou absoluta da autoridade judiciária brasileira conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil é a mesma norma que nós tínhamos já no artigo 12 parágrafo 1º da Lindeby em que mais claramente aliás fica a dica para você também sublinhar no seu código de estudo só a autoridade judiciária brasileira melhor dizendo só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das reações relativas a imóveis situados no Brasil voltando para mim pessoal novamente uma questão em que a Lindeby e o Código de Presença Civil estão indicando para você uma ideia de proteção da soberania nacional o que eu posso adiantar para vocês que tem muita relação com questões tributárias também pois imóveis situados no Brasil você deve lembrar meus amigos que temos tributações envolvidas como estamos aqui conversando com o direito tributário então interessa ao Brasil apreciar ações relativas a imóveis situados no Brasil lembra daquela questão inclusive que tem a ver com as sucessões quando tem imóveis situados no Brasil tem a ver com isso também pessoal o Brasil visando proteger a sua soberania reconhece competência internacional exclusiva ou absoluta para apreciar ações relativas a imóveis situados no Brasil por uma questão de soberania é um imóvel que está situado em território nacional então interessa a autoridade judiciária brasileira conhecer dessa matéria conhecer esse caso e julgar tudo bem? voltando para o nosso slide como eu mostrei para vocês pessoal essa hipótese aqui não traz muita novidade pois já existia no artigo 12 parágrafo 1º da Lindbe dizendo que só a autoridade judiciária brasileira possui competência para conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil prosseguindo pessoal no inciso 2 nós temos aqui uma previsão muito interessante conversando novamente com outras matérias como eu disse para vocês em matéria de sucessão hereditária para proceder a confirmação de testamento particular e ao inventário e a partilha de bens situados no Brasil novamente a questão de bens no Brasil pessoal a questão novamente de soberania nacional destaque no seu código de estudo pessoal bens situados no Brasil ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional volta aqui para mim pessoal vamos tentar compreender a norma é a mesma lógica do inciso 1 como eu disse para vocês pessoal se há bens com imóveis situados no Brasil interessa a autoridade judiciária brasileira conhecer dessa matéria e portanto o Brasil se conhece exclusiva ou absolutamente competente para apreciar a causa você observa que a lógica é a mesma portanto digo para você sublinhar no seu código volta lá no slide bens situados no Brasil e aqui trago para vocês um lembrete só para a gente conversar com outros temas de direito internacional com relação a sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil e a questão das normas das regras de conexão em que é reculada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros sempre que não lhes seja mais favorável a lei processual do decurso isso está tanto na Constituição Federal no artigo 5º inciso 31 como também no artigo 10 da Lindeb voltando para mim pessoal tudo bem até aqui compreenderam as normas do artigo 23 inciso 1 e 2 que tem muito a ver com a soberania nacional questão de existência de bens situados no Brasil em território nacional que portanto interessam a autoridade judiciária brasileira melhor dizendo interessa a autoridade judiciária brasileira conhecer desses casos apreciar essa matéria e julgar reconhecendo-se exclusivamente competente ou seja excluindo eventual decisão de tribunal estrangeiro que trate sobre esses imóveis sobre esses bens situados no Brasil tudo bem voltando para o nosso slide pessoal nós temos aqui a hipótese do inciso 3 que fala em divórcio separação judicial dissolução de não estável proceder a partilha novamente pessoal observem de bens situados no Brasil ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional volta para mim pessoal destaque para vocês mais uma vez vocês observam que o código está dizendo para vocês que não interessa a nacionalidade daquele titular dos bens ou daquele réu o que interessa é os bens esses bens estão situados no Brasil se estão situados no Brasil interessam ao Brasil e portanto o Brasil por questão de soberania nacional uma questão de proteção do território nacional tem interesse em conhecer dessa matéria tudo bem? voltando para o nosso slide pessoal falamos aqui então competência internacional exclusiva ou absoluta vou tratar com vocês aproveitando a nossa aula de hoje nossa conversa sobre elite pendência internacional volta aqui comigo pessoal esse é um tema que tradicionalmente se dizia que o Brasil não reconhece hipótese de elite pendência internacional ou seja que uma ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz elite pendência nem obte o conhecimento por um tribunal nacional por isso meus amigos nós temos aqui alguns pontos a ressaltar com vocês com base no novo código de processo civil que vão te dizer muito sobre elite pendência internacional que pode ser um outro tema uma outra questão cobrada na sua prova e que você vai matar com certeza tudo bem? vamos voltar para o nosso slide aqui nós temos o artigo 24 capte do CPC de 2015 em que a ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz elite pendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e opa peço desculpas das que lhe são conexas ressalvadas as disposições opa volta comigo pessoal como eu disse para vocês a leitura do artigo tem que ser feita com calma você pode preparar o seu código de estudo para você marcar pontos interessantes você observou que tem uma palavra-chave ali ressalvadas ou seja o novo código de processo civil está excepcionando uma previsão que era muito consagrada no Brasil de afastar totalmente a disponibilidade internacional e nesse caso estamos privilegiando novamente convenções tratados e acordos internacionais aos quais o Brasil se submeteu por ser signatário você quer ver? volta no slide ressalvadas as disposições em contrário em tratados olha lá pessoal internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil ou seja são tratados e convenções internacionais aos quais o Brasil se vinculou se submeteu tudo bem? vamos avançar mais um pouquinho aqui nós observamos que falando dos tratados internacionais aos quais o Brasil submete que nós temos a convenção internacional de Havana o chamado código bustamante que justamente admite a alegação de disponibilidade internacional nesses casos em que há competência internacional concorrente e sendo aplicável somente a estados signatários da convenção volta para mim pessoal vamos entender o código bustamante conversando com vocês com relação a essa disposição sobre a ressalva a possibilidade de alegação de dependência internacional está dizendo para você que é possível o caso em casos de competência internacional concorrente ou seja nas hipóteses do artigo 21 e 22 do código bustamante de 2015 é possível a alegação de dependência internacional com base no código de bustamante ou também denominada convenção internacional de Havana tudo bem voltando para o nosso slide mais uma dica por óbvio essa admissibilidade essa alegação de dependência internacional é possível somente para estados que sejam signatários da própria convenção princípio do pacto assuntos servando pessoal vamos lá prosseguindo mais um pouquinho o parágrafo único do artigo 24 do CPC de 2015 traz para vocês uma inovação interessante que consolidou a jurisprudência dos tribunais superiores tudo bem volta para mim um minutinho o código de bustamante civil trouxe para vocês muitas inovações não só com relação às convenções internacionais não só com relação à mudança da própria legislação processual civil mas também abraçando várias teses que já estavam consolidadas na jurisprudência ou que há muito vinham sendo defendidas especialmente nos tribunais superiores e esse é justamente o caso do artigo 24 parágrafo único do CPC de 2015 que consolidou uma tese do STJ sobre a jurisprudência internacional voltando para o nosso slide você vai observar que a pendência de causa perante a jurisprudência brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil isso já estava lá na jurisprudência do STJ desde esse julgado que eu disse para vocês gravo regimental na sentença estrangeira contestada 854 que está lá veiculada no informativo 463 do STJ que eu recomendo que vocês dêem uma leitura assim como todos esses dispositivos que nós tratamos na aula de hoje tudo bem? recomendo a vocês que dêem uma lidinha em todos esses artigos não são muitos mas eles vão ser essenciais para você gabaritar algumas questões tranquilamente pois pode ser que a banca cobre muito questões relativas à própria redação do código mas de toda forma você já tem uma noção da lógica da coisa de por que determinadas previsões foram inseridas no código e de como isso tem relação com outras disciplinas que não o direito internacional e o próprio direito de processão civil tudo bem? voltando para o nosso slide pessoal fica para vocês a dica de dar uma olhada no artigo 24 do parágrafo único do CPC 2015 e também no informativo 463 do STJ com relação a esse agravo regimental na sentença estrangeira contestada 854 tudo bem? meus amigos caminhando para o fim da nossa conversa de hoje voltando para mim um minutinho alguém está com alguma dúvida espero que vocês estejam gostando que tenha sido esclarecedor algumas dicas importantes sobre competência internacional sobre limite da jurisdição nacional com base no novo código de pressão civil com base na Linde relacionada às convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e que vão trazer para você uma possibilidade grande de questões não só em relação a direito internacional provavelmente dito mas também a direito de pressão civil a direito das famílias e você pode observar também até direito do consumidor aquela dica relacionada às ações consumeristas tudo bem? voltando para o nosso slide vamos falar agora sobre para finalizar cláusula de foro de eleição em contrato internacional que nós falamos para vocês que a gente vai mencionar um pouco mais à frente então chegamos ao assunto o artigo 25 do CPC de 2015 destaque no seu código de estudo não compete à autoridade judiciária brasileira volta para mim pessoal atenção ao código vem com calma o código está dizendo para você que é uma causa que exclui a competência da autoridade judiciária brasileira o que é diferente das outras os outros artigos estavam falando para você de hipótese nas quais o Brasil se reconhece competente nesse artigo 25 o código está dizendo de hipótese em que não se reconhece a competência da autoridade judiciária brasileira para apreciar o caso vamos lá para o slide para o artigo por favor artigo 25 não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional agüida pelo réu na contestação vocês observaram cláusula de foro exclusivo estrangeiro pessoal aqui no parágrafo 1º nós temos para você uma exceção que faz todo sentido você vai observar que não se aplica esse dispositivo às hipóteses de competência internacional exclusiva prevista no próprio código que está lá no artigo 23 volta para mim pessoal por que que o código está dizendo para você que tudo bem a gente não não vai ser não vai reconhecer a competência da autoridade judiciária brasileira quando o contrato internacional tiver prever um previr um foro diverso na cláusula de eleição de foro porém meus amigos se essa cláusula de eleição de foro violar a nossa previsão de competência internacional exclusiva ou absoluta prevista no artigo 23 do código civil de 2015 a gente não aceita essa cláusula e portanto não se aplica o artigo 25 caput ao caso em que viola a competência absoluta ou exclusiva da autoridade judiciária brasileira na forma do artigo 23 do CPC de 2015 tudo bem? voltando para o slide pessoal só uma um detalhezinho uma observação aplica-se a hipótese do caput o artigo 63 parágrafos 1º a 4º esses artigos trazem para você tão somente normas sobre o foro de eleição no Código de Previsão Civil voltando para mim um minutinho aqui estamos conversando de novo com o Direito Civil está falando para você sobre normas relativas a foro de eleição relacionadas a Direito Civil Contratos e Direito Social Civil o foro de eleição deve observar algumas a cláusula que prevê o foro de eleição deve observar algumas normas que estão nesses parágrafos 1º a 4º do artigo 63 do Código Civil de 2015 que o próprio código está fazendo referência para você tudo bem? e aqui vamos lá destacar para vocês dois pontos dois requisitos essenciais que são justamente essa cláusula deve estar em instrumento escrito ou seja essa cláusula deve estar expressa e deve fazer referência também expressamente a um negócio jurídico determinado voltando para mim portanto a cláusula de foro de eleição em contrato internacional assim como a cláusula de foro de eleição no contrato em âmbito interno para a gente reconhecer essa hipótese do artigo 25 capte do CPC de 2015 é necessário que ela observe aquelas formalidades que estão no artigo 63 de seus parágrafos falando sobre a necessidade de se tratar de instrumento escrito e falar expressamente sobre o negócio jurídico determinado tudo bem? e meus amigos essas aqui foram nossas pequenas dicas sobre competência internacional sobre limites da jurisdição internacional eu espero que vocês tenham gostado eu espero que tenha sido esclarecedor qualquer dúvida pessoal pode mandar para a gente aí no chat a gente tenta responder todos na medida do possível e o material vai estar disponível para vocês para download espero que colabore para a sua preparação deem uma lida nos artigos que a gente mencionou na aula de hoje relacionados ao Código Civil 2015 deem uma olhada também naquele informativo do STJ 463 que trata sobre uma questão que você vai ver consolidada no próprio código então lembre-se também meus amigos que nada aqui é isolado o estudo do direito para vocês precisa ser interligado interdisciplinar e portanto as disciplinas não estão isoladas e conversam entre si e esse tema competência internacional limita a jurisdição internacional mostrou para você como direito internacional pode estar relacionado a direito de processão civil falando portanto de direito de processão civil internacional e também há outras matérias que caem na sua primeira fase do exame de ordem e que você certamente vai matar e você vai gabaritar essa questão tranquilamente tudo bem? desejo a todos uma boa sorte até uma próxima oportunidade e venham ao Paramáster OB para vocês saberem muito mais sobre essa matéria e sobre muitas outras aguardem aí pois daqui a pouquinho a professora está chegando para mais uma aula sobre direito internacional para vocês mandarem ver nessa prova um abraço a todos para vocês e aí E aí